Música Após então ter montado o seu projeto, você crê que seu projeto está perfeito, você está levando para o cliente até uma outra sugestão de projeto que é interessante a ser debatido, alguma mudança de linha principal, trabalhar com diâmetros diferentes, às vezes questão de economia de energia, às vezes você está fazendo um comparativo com o concorrente e levar uma outra situação que seja mais favorável, isso tudo é muito importante. Mas o mais importante disso também é a apresentação do seu projeto, como você vai apresentar e se apresentar para o cliente. Possivelmente, essa daí será a sua segunda ou terceira visita ao cliente, será o seu segundo ou terceiro contato com o cliente. Então é uma fase muito importante em que você tem que gerar uma confiança para o cliente, você tem que fazer com que o cliente preste atenção em você. O ponto-chave disso é a forma como você vai apresentar o seu projeto. Você não vai simplesmente levar um mapa e uma planilha de orçamentos para o projeto. Prepare uma apresentação, faça uma apresentação no PowerPoint, faça algo diferenciado, faça algo que diferencie você do mercado. Não seja só mais um como os concorrentes da sua região. Leve algo que o cliente vai olhar para você e falar, Puxa, esse cara é diferenciado, eu posso confiar nele. Porque às vezes o seu preço, o seu valor de investimento vai ser maior. Porém, você vai estar gerando uma confiança no produtor em que ele vai pensar assim, Pô, o preço dele é maior, mas eu posso confiar nesse cara. Às vezes ele traz uma estrutura de projeto diferenciada. Às vezes a argumentação técnica, você entendendo bem o que você está apresentando, você pode passar por cima de todos os concorrentes. Isso você pode ter certeza. Eu brinco com a equipe que está iniciando junto comigo, eu falo assim, Gente, tanto o projeto de irrigação quanto a venda de irrigação é uma receita de bolo. Primeiro, você tem que estar muito bem embasado tecnicamente. Segundo, você tem que criar aquele vínculo com o cliente. Eu brinco que algumas profissões, hoje o cara precisa ser totalmente comercial. Eu falo que para irrigação o cara tem que ser 50% comercial e 50% técnico. Que é o que vai garantir aquela confiança no produtor. Quando a gente chega numa propriedade, a gente não é tratado como só um vendedor. A gente está trazendo solução para o cliente. Então, pessoal, trabalhe bem tecnicamente. Sempre recicle seus conhecimentos. Isso é muito importante para uma discussão de sistemas de irrigação. Vai ser rotineiro em todas as suas vendas de projeto. O cliente perguntar para você, e se mudar para cá, e se mudar para ali? O que pode acontecer se eu aumentar a minha adutora, se eu aumentar o desnível? Ah, mas um cano com um diâmetro menor não seria possível? Então, tudo isso são respostas rápidas que você tem que ter para dar para o cliente. E isso, se você não tiver embasado tecnicamente, você não vai conseguir mostrar isso. E o cliente vai passar a desconfiar de você. Que pode fazer um ponto com que você perca aquela oportunidade ali de garantir aquele vínculo. de gerar aquela empatia com o produtor. Então, é isso, pessoal. Hoje foi algumas dicas de como você realizar o seu projeto de irrigação. E como fazer um projeto de irrigação bem apresentado ao cliente. Se você está gostando do canal, das videoaulas, dos vídeos de obras, pode curtir, pode se inscrever no canal. É muito importante para a gente gerar maior visibilidade. e que a gente possa atingir a todos do mundo de irrigação. Beleza? Valeu!